O último domingo foi uma data comemorativa para muitas pessoas, o Dia dos Pais. Esse dia é comemorado em todo o mundo e no Brasil sempre é o segundo domingo do mês de agosto. Portanto, é uma data variável. Na tarde do domingo, que inclusive estava bastante calor, muitos pais resolveram passear com seus filhos nos parques da cidade. E nossa equipe flagrou muito sorrisos, abraços e carinho paternal. Um dia de demonstrar ao seu velho o que ele significa para você. Esse é um ótimo exemplo. O nome dele é Andrei Santos. Estava no Parque Sabiá, em Cacoal, acompanhado de sua esposa Bruna Bueno e o mais novo integrante da família, André Bueno. Esse é o primeiro dia dos pais do Andrei sendo homenageado. É uma experiência única. Ser pai, a gente fica sem palavras, porque é um momento que realmente você entende o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele pode nos abençoar aqui na Terra através de um ser tão especial que é o filho. E a gente passa a entender realmente o significado mesmo. Então, ser pai é algo único. Eu defino dessa forma. Você ter que ensinar, você ser o exemplo do seu filho é algo muito especial. O André veio em um período muito complexo. A descoberta da gravidez foi em março do ano passado, o mesmo mês que entramos em quarentena no Brasil. O Andrei havia acabado de iniciar a sua própria empresa e passar por isso trouxe mais força para eles. Foi algo a princípio assustador, mas que a gente teve um diálogo entre eu e minha esposa. Nós descobrimos a gravidez em março. Logo em sequência já começou essa questão de pandemia. E claro, nós ficamos preocupados. Mas nós sentamos como eu não podia ficar só em casa. Eu tive que sentar com ela e explicar para ela que eu teria que trabalhar todos os dias. Eu tenho um comércio no Cacoal Shopping. Então, assim, ela entendeu e a gente tomou todos os cuidados possíveis. Mas, assim, a princípio foi assustador. Mas em todo momento a gente manteve a tranquilidade. Fizemos o nosso papel de cidadão de usar a máscara sempre, o álcool em gel. Então, foi algo que nos ensinou muitas coisas. E principalmente a confiar em Deus nesse momento tão difícil. Eles aproveitaram a oportunidade para eternizar uma mensagem para o mais novo integrante da família. O desejo enquanto mãe é que ele cresça com o coração reto, justo, temente a Deus. Acho que essa é a maior preocupação enquanto pais. São os princípios que ele vai levar para a vida dele. Eu quero que ele entenda que ele deve e tem que fazer a diferença nesse mundo. Hoje em dia as pessoas têm valorizado tantas coisas fúteis. E eu quero que ele valorize principalmente o amor a Deus e o amor às pessoas. É o cuidado com as pessoas. E eu quero ensinar isso para o André. E ensinar que isso é importante mesmo para as nossas vidas. Bom, eu até tentei conversar com o André, mas ele se recusou a falar. E aí, você quer falar alguma coisa? Dada, fala. Dada, fala. Dada.